Tem início o seminário Direito, Economia e Desenvolvimento, um evento realizado pelo Supremo Tribunal Federal com apoio da Academia Tributária das Américas, FGV Direito São Paulo, FGV Direito Rio, Universidade Católica de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Unicinos. Este primeiro módulo tem como tema Fundamentos da Análise Econômica do Direito. Convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades. Para presidir a mesa, sua excelência, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E os expositores, professor doutor Antônio José Maristrello Porto, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Illinois, Estados Unidos da América, professor, pesquisador e coordenador do Centro de Pesquisas em Direito e Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FGV Direito Rio. E o professor doutor Bruno Meierhoff, salama, mestre e doutor pela Bolt Hall School of Law, Universidade da Califórnia, em Beckerley, nos Estados Unidos da América, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Direito FGV. Tem a palavra o presidente da mesa, ministro Ricardo Lewandowski. Bom dia a todos. Eu registro e agradeço a presença do senhor advogado-geral da União, substituto Fernando Luiz Albuquerque Faria, que nos honra com a presença e que representa a combativa AGU. Cumprimento também os integrantes da mesa, o professor doutor Antônio José Maristrello Porto. Igualmente, meus cumprimentos vão para o professor doutor Bruno Meierhoff, salama. Eu quero também registrar a minha satisfação pela presença dos magistrados que aqui se encontram, os senhores advogados, membros do Ministério Público, servidores da Corte, integrantes de meu gabinete, senhoras e senhores que também se encontram prestigiando este evento. Eu queria dizer que tenho uma enorme satisfação de ter podido contribuir um pouco na organização deste seminário Direito, Economia e Desenvolvimento, Juntamente com o juiz federal Marcelo Guerra Martins, e dizer que o presente seminário, ele, na verdade, tem inspiração, não apenas dos estudos desenvolvidos pelo eminente magistrado Marcelo Guerra Martins, que resultaram numa tese de doutoramento e depois de um livro que foi publicado e hoje tem amplíssima circulação, que trata exatamente da democracia fiscal e o processo de tributação. Mas, na verdade, esse tema Direito e Economia, ele tem por inspiração os estudos desenvolvidos por uma escola acadêmica intitulada, denominada Law and Economics, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, sobretudo pela Escola de Chicago e pela Universidade de Yale. E ela busca estudar, fundamentalmente, ou busca construir uma democracia fiscal, conciliando-se dois valores que, ao longo da história, pelo menos da história recente, se contrapuseram. De um lado, a liberdade e, de outro lado, a igualdade. Liberdade, evidentemente, não apenas no sentido político, tal como ela nos vem das revoluções liberais burguesas, que se travaram a partir do século XVIII, fundamentalmente, mas liberdade no sentido econômico, sobretudo. Liberdade de iniciativa, que é um dos motores da economia de mercado. E, também, de outra parte, igualdade. A igualdade não apenas no sentido republicano da palavra, ou seja, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e perante o Estado, fundamentalmente, mas a igualdade na distribuição dos bens produzidos pela sociedade. Então, são dois valores que nem sempre se conciliam adequadamente. Muitas vezes, se tem a situação em que se privilegia, de certa maneira, a liberdade, sobretudo a liberdade econômica, em detrimento da igualdade. Em outros sistemas, se privilegia a igualdade, ou seja, a distribuição mais generosa dos bens produzidos na sociedade, em detrimento da liberdade. São dois valores difíceis de serem conciliados e, enfim, esta escola acadêmica busca refletir sobre esta temática. Eu, pessoalmente, embora não me filie a essa escola acadêmica, porque penso e eu até externei esta ideia no prefácio do livro do doutor Marcelo Guerra Martins, embora não me filie a essa escola, porque entendo que ela, de certa maneira, privilegia a filosofia do laissez-faire, laissez-passer econômico, e, sobretudo, porque eu penso que, no momento de globalização que vivemos, especialmente de globalização econômica, o papel do Estado é fundamental, a intervenção do Estado na economia, hoje se faz cada vez mais necessária em face dos aspectos negativos desse próprio processo de globalização. De qualquer modo, eu creio que o pensamento dessa escola, Law and Economics, é extremamente fecundo, porque reflete sobre um tema extremamente importante, que é exatamente o tema da democracia fiscal, que pode ser exercida através do processo de tributação e do processo de orçamentação, e que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Eu saúdo todos os presentes, especialmente aqueles que nos brindarão com as suas contribuições intelectuais, eu tenho certeza que este será um seminário extremamente profícuo e auguro a todos muito sucesso e muito proveito ao longo desses dias em que os trabalhos se desenvolverão. Eu vou pedir escusas, porque tenho que sair imediatamente para o Estado de Sergipe, onde tem uma reunião com juízes a propósito do recadastramento de nossos eleitores. E eu peço licença para convidar o doutor Marcelo Guerra Martins para presidir os trabalhos, que é um dos inspiradores deste seminário. Muito obrigado e boa sorte a todos. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nossos ilustres palestrantes já foram apresentados. Eu apenas gostaria de informar que as perguntas devem ser feitas por escrito e entregues às pessoas do cerimonial, de modo a otimizar aqui o nosso tempo e o nosso trabalho. Então, peço essa gentileza. As pastas estão montadas, tem o papel dentro delas para que quem quiser fazer perguntas dirija, o cerimonial trará aqui à mesa, e elas serão respondidas na medida do tempo que houver. E há um espaço para que se coloque o e-mail e que, eventualmente, perguntas não respondidas serão depois passadas para os palestrantes e eles responderão justamente por um e-mail, possivelmente responderão. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui ao nosso primeiro ilustre expositor, professor Antônio José Maristrello Porto, para tratar do porquê direito e economia. Por favor, professor Porto. Obrigado. Eu não poderia iniciar sem externar aqui a minha felicidade de estar podendo contribuir com esse debate e iniciar agradecendo aqui a oportunidade oferecida pelo excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E, acima de tudo, agradecer e reconhecer o esforço do amigo doutor Marcelo Guerra Martins. Muito obrigado pela oportunidade, não só para mim, mas a oportunidade para o campo da análise econômica do direito. Obrigado, doutor Marcelo. Eu diria que essa é uma das apresentações mais difíceis que eu já montei. E isso acontece porque eu vou tentar fazer um caminho um pouco diferente de tudo que eu já fiz nas minhas apresentações. Talvez seja muito pretencioso, da minha parte, iniciar da economia e terminar na educação jurídica, passando por análise econômica do direito. Eu vou correr o risco de ser superficial em alguns pontos, mas trazer para o debate aquilo que eu acho importante que tem que ser aprofundado, muito mais como uma contribuição para a sociedade do que como uma defesa de campo de análise, que é a análise econômica. Para fazer isso, eu começo falando sobre alguns fatos estilizados, alguns números, como é que a gente tem a noção se somos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, de onde é que sai essa noção. Logo em seguida, eu falo rapidamente sobre algumas teorias que fazem esse link, essa ligação entre o desenvolvimento econômico, chegando até o direito. Falo da importância do direito e aqui a parte mais arrojada da apresentação. Eu falo efetivamente sobre ferramentas de análise econômica do direito, não como solução para os problemas enfrentados no mundo jurídico, mas como uma contribuição a ser dada. E no final, falo um pouquinho da educação jurídica. Se tem um assunto que tem sido estudado constantemente, tanto por acadêmicos, quanto por governantes e órgãos multilaterais, é o crescimento econômico. O fato é que, em 1820, nós tínhamos o país mais rico, ele era em torno de quatro vezes mais rico do que o país mais pobre, os países mais pobres. O que acontece hoje? Os países mais ricos são 100 vezes mais ricos do que os mais pobres. A diferença, a lacuna, ela vem aumentando. Se nada for feito, isso vai continuar. Como é que nós fazemos, qual o trabalho de uma sociedade para fazer com que esses países que não são desenvolvidos entrem em ritmo de desenvolvimento? Atualmente, os países mais ricos têm um PIB per capita anual de 50 mil dólares, para dar uma noção do que é um país rico, para a gente começar o nosso debate. Agora, isso me serve pouco se eu não entender como nós somos segmentados numa sociedade. Então, por exemplo, um país que tem um PIB per capita menor do que mil dólares ano, ele é considerado um país pobre. entre mil e 20 mil dólares um país em desenvolvimento e acima de 20 mil dólares os desenvolvidos. Nós temos assumido em algumas posturas, e isso faz bem para o nosso ego, de que o Brasil é um país quase desenvolvido. É um pouco errado pensar sobre isso. Hoje, o PIB anual per capita brasileiro é 12 mil dólares. Quer dizer, nós não estamos nem no topo dos em desenvolvimento. A gente tem um longo caminho a seguir. o que é que podemos fazer para isso? Quais são as teorias que pensam e lidam com essa relação desenvolvimento econômico? Eu poderia ter um slide com mais de 30 variáveis, mais de 30 teorias aqui. Eu escolhi algumas aleatórias sem nenhum método científico e trouxe aqui, por exemplo, existem acadêmicos e governantes que defendem que um país só vai se desenvolver em decorrência da sua geografia. A sua localização no globo, os recursos naturais provenientes desse país é que vão fazer esse país se desenvolver. Aqui eu poderia trazer de uma forma muito simplificada o que diz Jeffrey Sachs, que um país que está nos trópicos, ele é muito quente, tem malária, tem doença, as pessoas não querem trabalhar. Resumindo uma teoria que é avançadíssima, mas basicamente é o que ela diz. A interação que diz que um país só se desenvolve frente à interação ao comércio com outros países. Tem alguma parte técnica do Finance Gap que prescreve basicamente que o desenvolvimento de um país se dá pelo grau de investimento do PIB, ele é proporcional ao investimento do PIB. E se nós queremos que um país se desenvolva, que os países ricos completem essa diferença, essa lacuna entre o que se precisa para o desenvolvimento e aquilo que efetivamente o país tem como poupança. Já caiu por terra? São teorias que já foram. E, por fim, ter instituições certas. E o que é ter instituições certas? As instituições são a chave para o crescimento econômico, diz a teoria. Através das instituições, nós conseguimos moldar os indivíduos para que eles tenham um comportamento econômico desejável. Dentro de instituições, existem subteorias, aquelas que dizem que as instituições têm que garantir um Estado de direito, um judiciário livre, um governo federal, estadual, municipal responsivo, as instituições e as regulações, pensar em regulação como um fator que vai efetivamente trazer desenvolvimento econômico, e, por fim, instituições e direito. a teoria que fala entre instituição, entre direito e desenvolvimento econômico, ela é muito direta, tão direta que, às vezes, não quer dizer nada. Ela diz o seguinte, se você quer que um país se desenvolva, o direito tem que garantir os contratos e o direito de propriedade. e eu cresci no mundo acadêmico ouvindo isso e me questionando o que efetivamente isso é? Alguém deve ter a resposta para isso. O que isso quer dizer garantir contratos? É executar todos os contratos como ele foi escrito, sem uma ponderação, sem nada? É garantir o direito de propriedade até o seu limite? Eu acho que, para ajudar na resposta dessas perguntas, é que a gente tem esse campo da análise econômica do direito. Eu vou tentar preencher essa grande moldura com a análise econômica do direito. Antes de entrar em três ferramentas da análise econômica do direito, eu gostaria de falar sobre as premissas. As pessoas respondem incentivos, ou seja, elas vão fazer aquilo que elas são pagas para fazer, não efetivamente com dinheiro, elas podem ser pagas com alguma outra coisa, por satisfação, por orgulho, mas, basicamente, elas vão fazer os incentivos são diretos. Os indivíduos são maximizadores racionais de utilidade, ou seja, de interesse próprio. E o direito é um método de ordenamento social para promover essas metas sociais. O direito cria os incentivos, e, através dele, a ferramenta mais direta para transmitir incentivo para a sociedade. nós trabalhamos dentro da análise econômica do direito pensando da seguinte forma, vai ser muito superficial, mas, basicamente, é o que é feito nas análises. As sanções, elas são como preços. Quanto mais alto um preço, menos a gente consome daquele determinado produto, relativamente simples e intuitivo. a sanção é, na verdade, o preço jurídico que se paga para um determinado comportamento. Existem duas formas de você alterar o valor esperado de uma sanção. Na economia, não se trabalha com o valor contábil, mas com o valor esperado. É você alterar a magnitude da sanção, aquilo que, efetivamente, está prescrito no direito positivado, ou e a probabilidade daquela daquela sanção se efetivar. Quando você altera a sanção, basta uma alteração de lei. Agora, uma alteração na probabilidade, no valor esperado, depende de investimento por parte do Estado. A probabilidade depende. A probabilidade devido ser pego, julgado, condenado e, efetivamente, ter que cumprir uma pena ou pagar uma multa ou responder frente aos seus atos. Então, o valor esperado dentro da economia é alguma coisa importante para se entender as premissas. e aqui eu trago a primeira ferramenta, custo de transação. Nós não estaríamos aqui hoje, pelo menos, se nós não estivéssemos falando da análise econômica moderna, quando, se não fosse Ronald Coase falando de custo de transação. O que é um custo de transação? É o custo que todos nós, pessoas livres, incorremos para fazer barganhas mutualmente benéficas. O custo de transação, do ponto de vista didático, a gente poderia dividir ele em três campos. O custo de localização, ou seja, é muito mais fácil localizar uma Coca-Cola para comprar agora do que um Fusca 68 verde. O custo de negociação, é muito mais fácil eu tentar negociar com o doutor Marcelo do que com todos vocês, que horas eu vou ter que terminar a minha palestra. O número de pessoas envolvidas em uma negociação eleva ou diminui o custo de transação, mas só o número de pessoas? Não. A animosidade, a vontade delas de participar dessa negociação é alguma coisa importante. Se eu tivesse que negociar com minha sogra é alguma coisa fácil? Talvez não. O fato é que o direito pode contribuir também nessa negociação, sendo claro. A objetividade do direito também contribui para a negociação das partes. E, para o fim, a composição do custo de transação é o custo de monitoramento e execução. É muito mais simples uma transação que acontece imediatamente do que aquela que se dilata no tempo. O tempo é alguma coisa que traz o fator custo de transação, eleva o custo de transação. O custo de transação pode ser alto, o custo de transação pode ser baixo. E, para a COSI, ele dizia o seguinte, quando o custo de transação é baixo, o direito não nos dá essa importância alguma para a alocação eficiente dos bens e dos recursos e dos serviços. O direito não tem importância alguma quando o custo de transação é baixo, para a alocação eficiente, não a alocação física, justa. Agora, ele também reconhece que, normalmente, os custos de transação são altos. E aí, eu vou tentar trazer essa teoria para dentro do mundo jurídico, fazer essa ligação. E aqui, a nossa dificuldade de fazer isso em um minuto. Calabresa e Melamed desenvolveram uma teoria de custo de transação e direito de propriedade. No limite, nós podemos dividir os remédios jurídicos para um problema envolvendo direito de propriedade em dois grandes grupos. O remédio das indenizações e o remédio do dever fazer algo ou não fazer alguma coisa. basicamente, é isso que o judiciário pode fazer quando ele depara com o problema de direito de propriedade. E a prescrição normativa da análise econômica do direito, isso buscando desenvolvimento econômico, alocação eficiente dos recursos, é, quando o custo de transação é baixo, decrete o dever de fazer ou não fazer alguma coisa, que é o property rule que eles têm nos Estados Unidos. Quando o custo de transação é alto, determine a indenização. E por quê? A indenização, ela tem por cunho indenizar o passado e o futuro como se existisse um mercado perfeito para aquela alocação. E quando você tem custo de transação baixo, determine o que as partes, deixe claro o direito, faça as partes saber o que efetivamente elas têm como direito, que a partir daquele momento, dado o custo de transação baixo, as partes vão negociar e vai ter uma alocação eficiente do recurso. Isso você pode trazer diretamente para a matéria contratual. Quais são os dois remédios para os contratos, para os problemas envolvendo o contrato? Basicamente é execução específica da obrigação principal ou da cláusula penal contratual ou você pode indenizar. De novo, custo de transação alto, indenizações é o remédio mais eficiente. E execução específica da obrigação principal ou da cláusula penal contratual é o remédio mais eficiente quando o custo de transação é baixo. Você transfere para as partes a obrigação de renegociar de acordo com a vontade delas. A qualquer momento, aquele que deve fazer alguma coisa, ele pode efetivamente fazer, mas ele pode, entre aspas, subornar a outra parte para não fazer. uma segunda ferramenta é da análise de custo-benefício. Isso para a economia é parte do estudo da graduação e existem papers e artigos que trabalham exatamente uma análise de custo-benefício, como os indivíduos e grupos tomam decisões. O fato é que assume-se uma premissa racional do indivíduo aonde ele tem uma preferência completa, transitiva e reflexiva. Sem essa premissa, a teoria não vai avançar. Eu poderia transformar esse slide em alguma coisa dessa forma. Esse é o padrão que nós decidimos. Temos a incerteza, coletamos informações e chegamos a uma decisão. Parte da economia também reconhece que esse modelo pode não imperar em todas as relações e é por isso que existe a teoria comportamental que contesta o modelo do homem racional. Ela diz que nós efetivamente não coletamos todas as informações, fazemos um caminho direto, um atalho que é conhecido como heurística e aqui nascem os nossos vieses. Nós somos muito otimistas, por exemplo, quantos de nós somos aqui acima da média como motoristas de carro? A grande maioria vai dizer que é acima da média. onde é que está a nossa média? Nós somos muito otimistas e tem problema de cálculo básico para entrar no modelo de homem racional. Como é que isso se relaciona com o direito? Pensa na responsabilidade civil extra-contratual. Como é que alguém escolhe a quantidade de precaução que ele deve utilizar na convivência em sociedade? E no direito penal, quando é que a gente decide cometer ou não um crime? como é que um potencial causador de dano decide quanto de precaução ele deve utilizar? Se a gente assume que o causador é responsável por todas as perdas, vamos assumir isso nesse primeiro momento, e que ele pode ser vítima ou causador quando ele vive em sociedade? E aqui eu peço sua licença para ler um pouquinho de matemática só para contextualizar o que eu estou tentando dizer. Suponha que uma unidade a mais de precaução reduz a probabilidade do acidente ocorrer em 0,005 e que se o acidente ocorrer dado aquela quantidade de precaução as perdas serão de 100 mil reais. O benefício esperado daquela unidade de precaução é 0,05 vezes 100 mil, ou seja, 500 reais. O benefício daquela unidade a mais de precaução que você toma, o benefício esperado é de 500 reais. O que nos leva a prescrever de forma normativa que esse indivíduo se ele custar menos para ele do que 500 reais para tomar essa unidade a mais de precaução é socialmente desejável que ele efetivamente tome. Ou seja, se custar menos do que 500 reais para ele reduzir a velocidade dele de 80 para 70 é desejável que ele efetivamente dirija 70 km por hora. Com isso em mente vem aqui a regra de Hand que é formulada por um juiz e que a análise econômica do direito adota como a fórmula a ser aplicada nos casos de responsabilidade civil. Que seria quando o custo marginal de precaução for menor que o dano esperado esse indivíduo é considerado o quê? Culpado caso ocorra um acidente. Um gráfico para isso seria o seguinte do lado direito do P estrela qualquer posição depois de P estrela aqui esse indivíduo não seria considerado culpado. qualquer posição abaixo de P estrela ele seria culpado. Durante as respostas e mesmo depois eu explico melhor o gráfico aqui. Teoria da escolha racional de Gary Becker. Ele pega tudo isso que eu estou falando sobre teoria da escolha racional e consegue efetivamente tirar dos mercados aplicar tudo aquilo que sempre foi aplicado aos mercados no mundo do crime. como é que a pessoa efetivamente decide cometer um crime? Ele avalia o custo e o benefício esperado de um crime onde um custo é composto não só pela a pena prescrita nos códigos pela sanção prescrita nos códigos mas ele leva em consideração a probabilidade daquilo se efetivar. Então o custo esperado e o benefício esperado. Quando o benefício esperado é maior do que o custo esperado esse indivíduo efetivamente vai cometer o crime. E por último de maneira rápida a teoria dos jogos. Essa é uma outra ferramenta constantemente utilizada dentro da análise econômica do direito desenvolvida por Von Neumann e Oscar Morgenstein ela lida com o comportamento estratégico dos indivíduos em sociedade. Como é que a gente quando eu decido ir a um supermercado comprar algum produto eu estou preocupado veja bem se eu compro uma lata de ervilha o que é que vai acontecer com a demanda? Eu estou aumentando a demanda se eu aumento a demanda teoricamente o preço da ervilha vai subir mas eu não estou preocupado com isso. A teoria da oferta da demanda cuida dessa parte. Agora quando eu estou preocupado com o comportamento da outra parte o que a minha ação vai causar na outra parte isso aqui pertence à teoria dos jogos. Um exemplo bastante corriqueiro é o dilema dos prisioneiros. E aqui um jogo simples e como é analisado pela economia um jogo como esse. Imagine um jogo com dois jogadores onde cada jogador tem duas opções possíveis mas nenhum dos jogadores sabe qual ação o outro escolherá. O operador do jogo perguntará para cada jogador secretamente qual ação ele deseja jogar e seguirá o desejo do jogador. As duas ações são as seguintes pague ação de um do jogador um pague para mim um real ou pague para o jogador dois cinco reais. Como é que eu analiso as opções desse jogo? Isso é uma matriz que poderia estar aqui também no formato de uma árvore. O fato é que quando a gente olha o pague a mim e pague a mim um real ele é na verdade uma estratégia dominante do ponto de vista social. os indivíduos racionais efetivamente jogariam o que? Pague a mim pague a mim um real. O que é que acontece com esse jogo? Ele é socialmente indesejável. Quando você olha a cooperação entre as partes seria pague ao outro pague ao outro cinco reais e portanto a riqueza total social seria maximizada. Agora individualmente a sociedade sem um incentivo do direito os indivíduos nunca se comportariam de uma forma a cooperar. E é por isso que existe uma estratégia dominante que é um um e é o equilíbrio de Nash que é o que efetivamente faríamos em sociedade. Como é que a gente faz para transformar esse jogo com equilíbrio não eficiente em um jogo com equilíbrio eficiente cinco cinco? Quando esse jogo ele é jogado por jogadores capazes com objeto lícito possível determinado ou determinável forma para escrita ou não defesa em lei um contrato pode ser usado ou seja para análise econômica do direito o direito contratual tem como primeiro objetivo a ser alcançado transformar um jogo com solução não eficiente em um jogo com solução eficiente. conclusões eu acho que academia hoje o mundo segue para pensar que nós não temos mais uma grande teoria para explicar o desenvolvimento econômico não vai ter mais uma poção mágica é a conjunção de muitas variáveis de várias contribuições que vai levar um país a desenvolvimento a análise econômica como mais uma ferramenta à disposição do mundo jurídico aqui em nenhum momento há que se perder tudo aquilo que foi feito até esse momento no campo jurídico brasileiro por exemplo tudo isso o que se prescreve hoje é que o nosso operador do direito seja capaz de também levar em consideração na sua tomada de decisão as informações que podem ser melhor analisadas em algumas situações através da ferramenta da economia se nós como sociedade como operadores do direito chegamos à conclusão de que essa interação entre direito e economia é algo socialmente desejável só existe um caminho é mudar a educação jurídica no Brasil é pensar em melhorar os nossos currículos e treinar os nossos estudantes com algumas dessas ferramentas obrigado Aplausos 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 Aplausos